Música A gente está reivindicando sobre a situação no sistema prisional, entendeu? Onde nossos parentes lá estão sendo torturados, entendeu? Nossos familiares. A gente está mandando material de higiene, o diretor não está entregando para eles, nem escova de dente. É um saponete para quatro presos, uma toalha, eles estão rasgando no meio para se enxugar. Então, a gente quer os nossos direitos, entendeu? E o direito deles, porque presos não é bicho, é gente também. Então, a gente está questionando isso aí e a gente tem uma resposta do diretor do IAPEI e do governo em questão disso aí. Porque eu acho que eles querem que o presídio estoure e dê outra rebelião. E o que a partir do momento que acontece lá dentro é responsabilidade do governador. Música 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 Música